Gali rasta do asa, fazém A Maria se zangou, no canto do peru Falou pros aguimarães, pega e leva pra turu Meu vidro não aguenta mais no rio Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Eu fui no samba de ronda, lá na casa do Eru Quando o samba esquentou, apareceu um peru Gali rasta do asa, fazém A Maria se zangou, no canto do peru Falou pros aguimarães, pega e leva pra turu Meu vidro não aguenta mais no rio Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Gali rasta do asas, pega e leva pra turu Se inscreva no canal Mas quem me dera voltar Os braços no meu xodó Saudade assim vai roer Amarga que nem gelou Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Ai 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 Baião, baião, baião lá do meu Ceará Baião, baião, baião lá do meu Ceará Eu venho aqui, ia, ia, mas volto já, ia, ia Pra nós cantar o baião do Ceará Eu vou ali, ia, ia, mas volto já, ia, ia Pra nós cantar o baião do Ceará Essas meninas de hoje, quando arranjam os namorados Levam ele pra o escuro, vão pisendo bem baixinho Minha roxa, minha coxa, e beijo não tem a pena de mim Baião, baião, baião lá do meu Ceará Baião, baião, baião lá do meu Ceará Eu vou ali, ia, 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 mas volto já, ia, ia Pra nós cantar o baião do Ceará Eu vou ali, ia, 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 ia Pra nós cantar o baião do Ceará Essas meninas de hoje, quando arranjam os namorados Essas meninas de hoje, quando arranjam os namorados Levam ele pra o escuro, diz a ele bem baixinho Me arroz, me arroz, me arroz, me beijo não tem a pena de mim Eu vou ali, ia, 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 ia As cadeiras do sertão, só ficou um jurubu Não existe mais a Ema, Siriema e Nemjacu As cadeiras do sertão, só ficou um jurubu Não existe mais o Peppa, tá amando a Ema e Tato Não existe mais viado, nem o corpo, o pai de dor As cadeiras do sertão, só ficou um jurubu Não se vê mais juridi, nem colar fogo pagou Não se vê mais coludiz, nem perdiz e nem namor As cadeiras do sertão, só ficou um jurubu Não se vê mais um apó, cutia, nem canapa Não se vê mais um preá, nem o lagarto teiu As cadeiras do sertão, só ficou um jurubu Não se vê mais um apó, cutia, nem canapa Não se vê mais um preá, nem o lagarto teiu As cadeiras do sertão, só ficou um jurubu Muito bem, dez minutos sem pestelejar Não, homem não para, é o Zé de Loura Cantou aí pra ver até as contas, hein Cantou o canto do Peru